Porque é MEC Dia Feliz. Mais cedo, a Duy Borges esteve no Instituto Voz Popular, que faz um trabalho muito bacana com as crianças da comunidade São Rafael Akinjum Pessoa. Hoje, pra eles, foi um dia especial porque teve a entrega de Big Macs que foram doados pela Unimed, que é nossa parceira nessa campanha. Então, bora ver. Dia de Big Mac, é isso. A gente está aqui na comunidade São Rafael e vamos distribuir os Big Macs pra essas crianças aqui do Instituto Voz Popular. É um dia muito especial. A gente sabe desse apoio que a gente sempre faz todos os anos. Em apoio aí, compra um Big Mac, troca seu ticket e aí você faz uma criança feliz. A gente vai poder ajudar a Associação Donos do Amanhã. Agora sim, vamos pra distribuição pras crianças que tá, olha, tá todo mundo aqui já ansioso esperando pra receber o sanduíche nessa data tão especial e tão importante. A gente sabe o quanto, né, a gente pode ajudar essas crianças da Associação Donos do Amanhã comprando o Big Mac. Hoje é dia de comprar Big Mac no McDonald's, na loja do McDonald's. Qualquer loja aqui da Paraíba, você vai poder comprar e fazer a sua parte. Neste momento, a gente vai conversar agora com o Fernando Florencio, que é diretor e tesoureiro do Instituto Unimed, que tá fazendo essa doação aqui pra Instituto Voz Popular. É um momento muito importante nessa ação da Unimed de estar junto com essas crianças. Fala um pouquinho, Fernando, da importância. Um momento de alegria, mais uma vez, estar aqui na comunidade de São Rafael e a Unimed de uma pessoa, junto ao Instituto Unimed de Associação Social, nós temos, assim, imenso prazer de estar mais um dia participando junto com essas crianças, junto com a comunidade. Até porque nós temos muitas ações aqui dentro dessa comunidade, junto a vários públicos, não só as crianças, mas também outros projetos, são as ações que a Unimed, através de seus profissionais, de voluntariado, tá sempre presente, apoiando. E ações de qualidade de vida, a que a gente participa dentro da comunidade. A intervenção do câncer, por exemplo, também, que é outra, que não tá inserida no dia a dia, mas é bom a gente lembrar isso. E através também do nosso coral, que eu diria assim, que a nossa joia começou esse primeiro projeto, e que inclui esse projeto de inclusão de todas as crianças. se resgata junto com outros institutos que estão aqui, outras organizações, né, como aqui. A gente tá vendo esse instituto, voz, né, que tem a meninada hoje que tá em capoeira, né, terra firme, e que estão sendo hoje, assim, presenteadas com esse projeto do MEC Dia Feliz, que também a Unimed apoia se tratar de uma causa tão nobre, e que tem profissionais, e a doutora Andréia, que tá conosco, que ela é quem também tá à frente desse projeto, e também faz partão do MEC Dia Feliz, que é uma pessoa. Então, eu vejo que a instituição, ela hoje, tá mais um dia, felicidade, porque a gente tá investindo no nosso futuro, né, que são as crianças, né, trazendo situações como essa, de convivência de todos os familiares, de uma participação de qualidade, e mostrando que a nossa marca busca saúde, busca vida, através também de outras situações, que são opções, melhorar os indicadores, né, existentes nas comunidades, e através da educação, através da saúde, e através dessa doação, de todos os profissionais, e da comunidade, pra esses, pra que esses índices se melhorem. Então, é muito feliz, é um dia, como você falou, um dia de felicidade pra todos nós. A gente que agradece, as crianças também agradecem, e a Associação Donos do Amanhã também, muito obrigada. Deixa eu conversar agora com o Flávio Gomes, que é diretor-geral aqui do Instituto. Flávio, com certeza, as crianças já estavam bem ansiosas por esse momento, a gente chegou aqui cedinho, eles estavam lá jogando capoeira, mas aguardando aí a chegada do Big Mac, é realmente um momento importante, né, pra elas, justamente até pra elas entenderem qual o significado disso tudo. É verdade, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, através do Instituto Voz Popular, e dos nossos parceiros, a Unimed, e a Terra Firme, que tem nos ajudado em nossos trabalhos aqui na comunidade São Rafael. Pra nós nos receber, cada um de vocês aqui, é uma satisfação muito grande, já queríamos aproveitar e convidar você, morador da cidade de João Pessoa, pra estar conhecendo aqui as nossas ações. Nós temos várias ações, não apenas esse da Capoeira, não apenas a parceria com a Unimed, através de vários benefícios, são trazidos pra comunidade, para os pais dessas crianças, pras mães dessas crianças, e pras próprias crianças, né. Temos outros parceiros também, como música, informática, e a gente quer aproveitar e convidar cada um de vocês pra estar conhecendo também a nossa comunidade. As crianças estavam ansiosas, esperando esse momento acontecer, esperando por esse momento, e eu tenho certeza que não é apenas um MEC Dia Feliz, é um dia mais que feliz pra essas crianças, e desde já nós agradecemos a cada um de vocês que estão nos apoiando nesse momento. Coisa boa, obrigada. Flávio Melo, chega, vamos dar um giro aqui. Ó, as crianças todas aguardando esse momento pra gente deixar elas comerem aí o Big Mac, ou seja, faça a sua parte também, vai em uma loja do McDonald's, compre o seu Big Mac, não compre outro sanduíche hoje, porque você vai aí na loja, troca pelo ticket, e aí sim, compra o Big Mac, e ajuda a associação Donos do Amanhã. É coisa boa. Ai, que desolvado o Big Mac, hein, gente? É bom recado, viu, Cari? Reforce aí, viu, gente? Se você não comprou o ticket antecipado, procure qualquer uma das lojas e quando você chega lá, você diz, quer um Big Mac, que toda renda vai pra campanha. Aproveitar, Anne, agradecer aqui, né, a presença, a colaboração, a doação da Unimed João Pessoa. Verdade. Escolheu lá o Instituto Voz Popular pra esse dia de hoje, mas é uma instituição que só em estar fazendo parte dessa campanha mostra a preocupação que tem com as crianças e adolescentes que estão enfrentando o câncer. Verdade, eu conheço também o Instituto Voz Popular, o Flávio, eles realizam um trabalho muito bonito e graças a Deus, junto com a Unimed João Pessoa, desempenhando aí essa ação tão importante pra comunidade lá. Então, que bom, viu, gente? Essa parceria antiga, né, Anne? Não é de agora, não. Unimed sempre apoiando essa causa, sempre aqui apoiando junto com a TV Tambaú, que mostra aí que é uma empresa que realmente se preocupa. E tem mais música agora. Mais! e aí e aí e aí